Música Música Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do velho Teve um olhar carinhoso, teu abraço gostoso E passear com o céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O cheiro me dá prazer Estou junto com você, estou nos braços da paz Pensamento, viagem e vai buscar Eu venho querer, não dá prazer Feliz assim, é enorme O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do velho Teve um olhar carinhoso, teu abraço gostoso E passear com o céu E passear com o céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O que é o cheiro me dá prazer Estou junto com você, estou nos braços da paz Estou junto com você, estou nos braços da paz Pensamento, viagem e vai buscar Eu venho querer, não dá prazer Feliz assim, é quem pode viver O que é que eu posso fazer? 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 Tchau, tchau.